Travessia Últimos capítulos Tem que estar vindo algum engano, você está com um passaporte aí? É só dar uma olhada, gente. Para de me apertar, você está afim de mim? O que é isso? Moretti é flagrado tentando fugir do país Eu não estou acreditando no negócio desse O cara pagou para o Zezinho vir apontar para mim, é isso? Pagou Pagou e muito bem 5 mil e esses 2 mil aí foi para falar que quem me contratou Foi um tal de Ari A TV's Hoje Travessia